Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Cumprimenta a todos na Santa Paz do Senhor. Como vocês já viram no título, uma pessoa me mandou mensagem, me deu esse salgado aqui pra ontem, porém era pra 6 horas da tarde. A pessoa simplesmente não buscou, não pagou, não deu satisfação nenhuma. As coisas estão tudo caras, como vocês sabem. E eu também, tipo assim, eu faço pra complementar a renda, porque eu não posso trabalhar fora de casa devido depender de nós 24 horas. Eu não fiquei chateada pelo valor, e sim pela atitude da pessoa, né? Porque eu mandei mensagem pra ela, ela visualizou, não respondeu. Eu liguei, ela não me atendeu. Fiquei esperando até 11 horas da noite, né? Mas não apareceu. Eu vou deixar aí pra vocês as mensagens que eu troquei com ela, né? E avisar pro pessoal que não faça isso. Isso é muito ruim pra gente que trabalha com isso. Deixa a gente chateado, magoado e desconfiado, né? Quando a pessoa faz o pedido, a gente pensa, será que vai vir buscar? Será que não vai? Que a gente falou pra mim pegar o dinheiro, pelo menos na metade antecipado, né? Da encomenda, pra se acontecer de novo, não ficar tão no prejuízo. Então é isso aí. Compartilho com vocês essa frustração de ontem. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Vou deixar as mensagens aí pra vocês. Então, gente, essa foi a mensagem, né? Que eu troquei com ela. Ela mandou no sábado, perguntou o bom dia, né? E perguntou quanto que estava o centro de salgados. Eu disse que está a 35. Aí ela falou se eu podia fazer pro domingo, né? Que era ontem. Eu falei que sim, perguntei que hora, colocar pra entregar. Aí ela falou que era pra seis horas. Um e-mail, eu mandei mensagem pra confirmar, né? Botati passando pra confirmar o salgado. Ela falou, umas seis horas o rapaz vai pegar. Aí tá bom. Quando foi seis e quarenta, eu não tinha buscado. Mandei mensagem, aí eu fiquei mandando mensagem. Ela não veio buscar, fez três ligações. Também, ela não atendeu as mensagens do WhatsApp. Ela visualizou, mas não respondeu, né? Mas ficou isso. Infelizmente, quem trabalha nesse ramo, acontece. Mas é muito...